Em ritmo de festas juninas, chegou a ser o final a grande edição da Copa Cubatense Society de Futebol. A competição foi realizada no Esporte Clube Cubatão e contou com a participação de equipes da cidade e da região. Ontem aconteceu a grande final entre as equipes dos Amigos da Praça do Jardim Costa e Silva de Cubatão e o Clube Atlético Neon Santista da Cidade de Santos. É, meus amigos, mas antes da final, as meninas do futebol feminino das equipes do Chatuba da Vila Esperança e guerreiros do Mangue de Santos abrilhantaram a noite dos amantes do futebol. E os gols dos dois lados e as meninas de Santos venceram o jogo por 3 a 1. A hora tão esperada chegou, festa por parte dos torcedores com a entrada das equipes para o jogo da grande final. De um lado, os Amigos da Praça do Costa e Silva e do outro, o Clube Atlético Neon Santista de Santos. E respeitando a lei, o hino nacional foi cantado. Com a bola rolando, os dois times buscavam o gol. E quem saiu na frente e fez o torcedor gritar de alegria foi a equipe da casa. José Florentino toca no cantinho e abriu pra cá. A equipe de Santos não se entregou e foi logo tentando empatar o jogo. E não demorou muito para isso acontecer. Diego Bordes acerta o canto e deixa tudo igual. E o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1. As equipes voltaram para o segundo tempo com algumas modificações. E à medida que o tempo ia passando, os nervos ficavam aflorados. E no finalzinho do jogo, Ítalo Benetti veio de trás e enche o pé, colocando o time de Santos na frente 2 a 1. Depois disso, ataque de ambos os lados. Mas não teve jeito. O árbitro da partida, o conhecido Didi, apita o final do jogo. Clube Atlético União Santista campeão 2, amigos da Praça 1. É campeão! O vereador Topete esteve prestigiando a final e entregou o troféu ao campeão e ao vice. Michael recebeu o troféu de goleiro menos vazado. Ivanildo do União o melhor técnico. Cris o artilheiro. E Gil foi o destaque? Uma festa para o Futebol Society. É muito importante a gente ver a nossa cidade de Cubatão movimentando o esporte. Desde já quero agradecer toda a organização da 4ª Copa Cubatense de Futebol Society. Em nome do Daniel, um guerreiro de Cubatão, sempre promovendo esses eventos na cidade e movimentando o esporte também. A grande equipe também que disputaram o futebol feminino. A gente viu a equipe de Santos e a outra aqui da Vila Esperança, Chatuba, a preliminar antes da final. Parabéns a todos envolvidos e que o esporte continue desse jeito na cidade de Cubatão. Daniel Lopes é o organizador do evento e, segundo ele, dever cumprido com a realização da 4ª Copa Cubatense Society de Futebol. É muito gratificante essa noite aqui para Cubatão e vamos estar iniciando o futebol feminino, a abertura para a grande final. Maravilha, sentimento de dever cumprido, o campeonato disputado na bola, então vamos nos incentivando para o próximo. Agora, Daniel, a gente sabe do trabalho que dá para a organização de um campeonato deste nível. Chegando na final, vendo a alegria de todos, é gratificante? Faria tudo de novo? Com certeza, com certeza, porque eu sempre vou falar que o esporte salva vidas. é um momento ali onde muitas pessoas se reúnem, até ver pessoas que faz muito tempo que não vê no dia a dia e trocar uma ideia e ainda assistir o futebol, que é saúde, é lazer. E a cidade de Cubatão, nós vemos que a tendência é melhorar. E a cidade de Cubatão, nós vemos que o que está acontecendo. Tchau.